Bom, aqui mais concretamente junto do Tribunal da Ponta de Sal, para falar dos serviços do Estado na região, nomeadamente os serviços da Justiça. Todos nós sabemos que este Tribunal, como outras infraestruturas do género pela região, têm uma série de carências, quer de investimentos em equipamentos, quer de um investimento em pessoal da Justiça, de maneira a que a Justiça possa funcionar mais eficazmente na nossa região e no nosso país. Nós queremos, com esta conferência de imprensa, dizer que estamos fortemente empenhados em que o país, o Estado, para promover uma eficácia nestes serviços, porque assim é que nós damos garantias de segurança à população. As pessoas têm de se sentir confiança nos seus serviços de Justiça, porque isso é um dos pilhares fundamentais de um Estado de Direito Democrático. Ou seja, é preciso termos tribunais eficazes para darem uma resposta eficaz e adequada e pronta aos problemas que vão surgindo na nossa sociedade. Mas quero também deixar aqui uma nota para que os madeirenses e portocentenses saibam qual é a posição do PS Madeira relativamente à ideia que o PSD tem sobre a regionalização da Justiça. Nós somos contra a regionalização dos serviços de Justiça. Contra a regionalização da Justiça, porque isso, naturalmente, que põe em causa o princípio da separação de poderes. E sabendo como o PSD Madeira lida mal com as regras de um Estado de Direito Democrático, seria um perigo muito grande para a Justiça na região autónoma da Madeira, se a Justiça fosse regionalizada. Por isso, o PS Madeira, quer aqui na região, quer a nível nacional, defenderá melhores serviços de Justiça para a região autónoma da Madeira para que ela funcione eficazmente, mas sob a orientação do Estado, porque o princípio da separação de poderes não pode ficar em causa com esta ideia maluca do PSD de regionalizar a Justiça e, dessa forma, colocando em causa este princípio sagrado que está na Constituição da República Portuguesa. Além disso, todos nós conhecemos a falta de idoneidade do PSD Madeira para lidar com tudo o que são serviços regionalizados. Ou seja, procuram instrumentalizar partidariamente quase tudo aquilo que vai sendo regionalizado. E não foi para isso que a autonomia surgiu. A autonomia surgiu para podermos regionalizar aquilo que deveria ser regionalizado, a bem do desenvolvimento da Madeira, a bem da população da Madeira e do Porto Santo, e não para satisfazer os interesses de natureza partidária do PSD na região autónoma da Madeira. Obrigado. Obrigado.